Jornal da Manhã. Atenção Toledo e região. É neste domingo doze de setembro, terceira etapa do circuito municipal de cicloturismo em São Luís do Oeste. Apoio, Cicredi, Coamo, Fornari Uniformes, Primato, Esfirier, Avenida Bicicletaria, TRA, Hacker Choperia, J.A. Frios, Sanepar, Amigas do Pedal, A Dispensa, JZ Esportes, Nobre Corretora de Seguros, Revista Versões, Valdir Seguros, R.C. Esportes, Gol Designer Comunicação Visual, Soder Yamaha, Amendoim Tatu Estúdio, Iguaçu Tour Adventure, Todesquine Web TV, Lance a Lance, Clube da Bola, Jaclane Esportes, Rotary Clube de Toledo Pioneiro, Ambulâncias Previna, Movimento e Foco, e Palotina Esportes. Participe você também. As belezas do nosso município, você conhece pedalando. Pedalando.